Você já pensou como que ficam as bocas por baixo da máscara? Existem algumas situações que a gente não sabe o que está acontecendo embaixo da máscara. Então nós vamos ficar sabendo agora. Primeiro vamos começar com uma corridinha básica. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!